Pela sala cheia, isso é gratificante. Talvez o que mais seja gratificante é a presença de vocês. Vamos ver se eu também faço a minha parte também e passo aqui uma ideia de conhecimento que eu tenho sobre essa área de processamento de grande escala de dados. E vamos começar com alguns conceitos básicos e em seguida já vamos tentar atingir os objetivos dessa questão de... O evento fala de internet das coisas. Eu sou especialista na área de Big Data e eu adoro internet das coisas porque elas geram muitos dados. Não sou especialista tanto da parte de internet das coisas, mas sim da parte de análise de dados. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Márcio Júnior Vieira, já trabalho há 16 anos na área de tecnologia da informação. Vim desde programador, análise de dados, analista de sistemas, trabalhei muitos anos com sistemas de BI e atualmente estou trabalhando muito na área de data science, basicamente, para analisar dados de diversas formas. Também faço parte da comunidade Pentaho, quem quiser visitar, a gente está com uma estande da comunidade Pentaho aqui no evento. Minha formação é na área técnica e venho diversas vezes, já participando, já faz 10 anos que participo do FIS, li diversos eventos de tecnologia da informação. O que eu faço hoje, basicamente, sou cientista de dados. Tenho uma empresa também chamada Ambiente Livre, que trabalha lá com software livre e coisas do gênero. Esse aqui é o nosso dia a dia de trabalho, basicamente, com uma série de soluções. Algumas delas que eu vou estar falando aqui para vocês um pouco mais a fundo. Esse aqui é o nosso painel de trabalho, nosso desktop de trabalho. Big Data já não... Eu vou ser bem rápido no assunto Big Data, porque eu acho que o termo Big Data já está mais que batido, todo mundo já sabe o que é, grande volume de dados, todo mundo falando disso em todas as mídias. O que eu sempre falo, também tem que tomar cuidado, que todos os vendedores estão criando tudo que é tipo de produto para vender Big Data. Hoje você tem Big Data em qualquer partilheira de qualquer grande representante da área de tecnologia da informação, as grandes empresas. Cria uma série de produtos. Às vezes, não é só produto, basicamente, que a gente precisa, um pouco de conceito também, um pouco de ideia do que fazer com isso. Uma das coisas que mais representa o Big Data, uma imagem meio tradicional, é essa aqui. Basicamente, isso aqui foi na identificação do Papa em 2005. Alguns 10 anos atrás, 11 anos atrás. Em 2013, começou a bagunça dos smartphones. Eu digo a bagunça porque começou a criar... Os smartphones foram a primeira leva do Big Data. Essa é a mesma foto, exatamente na mesma situação, alguns anos depois. Mas hoje a gente está em 2017, em uma situação que não dá nem para representar em fotos, basicamente, a situação que a gente está atualmente. As pessoas são responsáveis por gerar muitos dados. Mas hoje, aqui, eu vou falar um pouco mais de sensores do que pessoas. Os sensores hoje geram muito mais informação do que as pessoas atualmente. Muito mais, de muito, muito mais mesmo. Isso aqui é uma representação, basicamente, da quantidade de dados que são gerados a cada 60 segundos. Toda a slide que você vê desse aí, pode saber que está desatualizado. Todo ele, estatisticamente, já está errado, porque deve ser mais do que isso, ou já mudou, ou uma outra startup surgiu e derrubou uma série de outras ali. Enfim, mas a quantidade de dados gerados hoje por diversas fontes é gigantesca. Seja ela aqui, talvez nesse slide está representando um pouco mais os celulares, realmente, e as interfaces de internet, que geram muitos dados hoje, basicamente, para a área de Big Data. Esse conceito de Big Data vem, já há alguns anos, se consolidando, já. No Brasil, a gente vem engatinhando, aos poucos, vem crescendo o uso, realmente. Mas, eu digo que, nos últimos dois anos, se falou muito e se fez pouco. Pouca gente ainda trabalhando. Quem está trabalhando, basicamente, com Big Data, está conseguindo já obter valores, resultados do investimento desse processamento, desse grande, larga escala de dados. Ali, basicamente, eu gosto de colocar essa imagem, que ela representa para saber exatamente onde o Big Data, em que produtos, basicamente, que ele está encaixado. A gente tinha RPs, antigamente, que eram os grandes geradores de dados dentro da empresa, a gente ficava preocupado lá, com, ah, eu emito um milhão de tickets de vendas por dia, e achava que isso era uma coisa muito grande. Daí, veio o CRMs, todas as segmentações de informações de pessoas, armazenamento de profile, que seria, basicamente, conhecer bem a segmentação do que as pessoas, o que elas são, por exemplo, uma rede social, que armazena tudo o que a pessoa é, o que ela faz, e qual o comportamento dela, isso gera uma quantidade de dados também grande. A web, na web, eu já digo que a gente começa a ter problemas de Big Data, porque você pode ter uma quantidade muito grande de usuários utilizando uma aplicação. E a recomendação, uma das recomendações de Big Data, é que você armazene toda a informação, independente do que você vai fazer com ela. Até o pessoal de infraestrutura, se tem pessoal de infraestrutura, que é de banco de dados e coisas do gênero, o conceito é esse, não tem mais o limpar o dado, o eliminar o log, o apagar a informação. É armazena e tudo. Se alguém perguntar para quê que é aquilo, talvez você vai dizer, ainda não sei. Mas, quando você precisar dela, você vai ter um grande histórico para fazer esse processamento. E o Big Data, vou falar muito aqui, basicamente, dos sensores, dos devices. Essa última camada é a camada que nós estamos, nesse momento até, eu acho que todos os países, alguns países sendo um pouco mais rápidos, a gente está chegando agora, nesse momento aqui, mas os sensores estão começando a ficar cada vez mais fáceis de adquirir, mais fáceis de colocar, mais utilizados no dia a dia. Você vê isso nos veículos novos que estão sendo lançados, você vê isso... Aqui no Fisle, você anda aqui, os estudantes com sensores de todos que tipo, um colega meu estava com um sensor para medir o abraço da pessoa. Cada tipo de sensor diferente. E esses sensores... Aqui eu vou falar que, muitas vezes, esses sensores, eu vejo que o pessoal não está usando toda a capacidade dele, porque estão fazendo muitos sensores e não armazenando, às vezes, aqueles dados que esses sensores coletam. Porque a gente está numa fase de evolução. Então, essa fase de fazer os sensores, de criar tipos de sensores, acho que também já está bem ultrapassada. Mas, ultrapassada que eu digo já, a gente já venceu essa fase. Agora, a hora de usar essas informações geradas pelos sensores para transformar isso em conhecimento. Isso que é o conceito de Big Data. Para você ter uma solução de Big Data, o básico, as quatro Vs ali, basicamente, daí eu não vou discutir se são quatro Vs, cinco Vs, seis Vs, sete Vs. Tem estudiosos aí que dizem já que já estamos nos sete Vs. Eu estou querendo criar um oito para entrar para a história também, mas os quatro são os principais. Você ter uma variedade de dados, um volume de dados. Esses dados têm que ter valor também, não adianta eles não terem um sentido, talvez. Você tem que ter um sentido para que você está armazenando aquele dado e por quê. Então, basicamente, esses são os quatro pilares do Big Data. O volume está na quantidade. Eu não vou dizer assim, o quanto que é. Um terabyte é muito dado, um petabyte é muito dado. Então, o volume ali, basicamente, ele vai baseado no que você está fazendo. Por exemplo, um sensor com um microchip ali, talvez não consiga ter um volume muito grande de dados, mas um milhão de sensores vai gerar uma quantidade muito grande de dados. Não só, daí eu falo, por exemplo, os DBAs estão acostumados a trabalhar com bancos de dados estruturados. Tem volume. Soluções, por exemplo, de bancos de dados comerciais, aí o pessoal fala muito, o Oracle armazena muita informação, o post, e coisas do gênero, mas é tudo estruturado, é tudo bonitinho, é um mundo fácil de se trabalhar. Quando a gente fala de Big Data, a gente tem que ter a variedade. É trabalhar com stream de dados, é trabalhar com logs, é trabalhar com vídeos, enfim, uma série e uma infinidade de dados diferentes que são gerados. Isso tem que ter um certo valor. Se você não for usar esse dado para nada, não tem um valor, eu não digo nem o valor financeiro, mas o valor realmente, o do que, por exemplo, talvez usar sensores no corpo humano para que a gente consiga eliminar ou curar doenças, a cura do câncer, por exemplo. Você pode coletar informações e, em cima dessas informações, buscar tipos de soluções. Isso tem um certo valor. Talvez não é nem financeiro, mas um valor de vidas sendo salvas. Então, o Big Data hoje está sendo usado muito para gerar resultados financeiros. Isso em larga escala já. E a Internet das Coisas veio junto a esse tipo de... a esse momento, para que todos esses componentes, todos esses sensores estejam conectados na internet. Então, hoje você tem um sensor e você tem um local para armazenar isso, trafegar isso pela internet. E eu vou falar um pouco dessa questão de onde armazenar essas informações. Então, você está com um ambiente perfeito para a área de ciência de dados. Essa área é uma área nova que está sendo criada, a área de ciência de dados, por causa de todas essas informações, esse volume de informações que podem ser coletadas cada vez mais. Basicamente, a Internet das Coisas tem um ponto de vista que ele gera economia no processo, maximiza lucros, pensando nas empresas. Muitas vezes, sustentável também. Tem ações de marketing que podem ser feitas em cima da área da Internet das Coisas, integrações com redes sociais. Então, se todos os componentes, todos os nossos equipamentos estiverem conectados na internet, isso vai trazer uma série de facilidades para o nosso dia a dia. Eu não vou falar aqui das questões de privacidade, das questões de monitoramento. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é coletar mais dados ainda, monitorar mais ainda, para, com essas informações, conseguir ajudar as pessoas, de certa forma. Esse monitoramento ser usado de uma forma benéfica, mas sabemos que ela pode ser usada de qualquer forma, quando você compartilha, muitas vezes, esses dados. Mas, hoje, você tem sensores sem fios, você tem esses RFIDs, que são componentes muito pequenos e baratos, hoje, para você colocar. Tem um caso de um parceiro nosso, que ele tem as roupas, todas as roupas, em uma lavanderia, todas as roupas são controladas por RFID. Então, você pode controlar todas as suas roupas, inclusive, talvez, colocar RFID para as roupas dos seus clientes, quem sabe, para que, quando ele passar no shopping novamente, você saber que ele retornou ao shopping. Enfim, você pode utilizar isso para uma série de coisas, num custo muito barato. Ainda não chegou o valor barato de colocar em cada produto, por exemplo, no supermercado, para você passar direto, sem ter que tirar os seus produtos do carrinho de compra. Mas, acredito que isso, a gente está chegando próximo disso, é uma questão só de custo ainda. E você tem que armazenar essas informações, você tem que trabalhar bastante com essa parte de redes e gerenciar esse processo. A área de redes está muito envolvida nisso, porque você tem que, de alguma forma, trafegar esse dado. Às vezes, não é só a internet, às vezes, você tem outros canais que você pode, antes de você levar para a internet, que é, por exemplo, a radiofrequência. E esse aqui é o cenário que a gente está atualmente. A gente está ali, a última informação que eu peguei, em 2015, 25 bilhões, basicamente, de devices versus 7 bilhões de pessoas. Então, os equipamentos conectados à internet já ultrapassaram as pessoas. Isso já tinha acontecido, até telefones já tinham proporcionado isso. Mas uma visão aí que, para 2020, isso vai dobrar. Se hoje você tem um equipamento conectado à internet, que hoje são os celulares, no mínimo, daqui a quatro anos, a gente está falando daqui a três anos, na verdade, a gente vai ter mais um equipamento, no mínimo. Talvez o relógio, pode ser que seja o relógio, pode ser que seja o seu óculos, enfim, pelo menos mais um equipamento cada um vai ter. Ou equipamentos em casa, e coisas do gênero, também, que, no caso, a TV, talvez, não sei se vocês concordam, mas talvez a TV seja o segundo equipamento mais conectado na internet que exista depois do celular. E o impacto econômico, isso aqui, basicamente, não sei de onde que os estatísticos tiram isso, eu também pego de algumas agências aí de informação, mas 11 trilhões aí de dólares, de quatro, 11 trilhões de dólares a partir de 2025, isso vai movimentar. Por quê? Aquelas camadas, você vai ter, por exemplo, hoje já tem animais, já, por exemplo, o pessoal fala muito de cachorro, de colocar no seu cachorrinho e tal, coisas do gênero, mas daqui a pouco você vai ter a tua produção de aves, a sua produção de gado, toda ela conectada na internet, até para você ter uma facilidade para monitorar. E isso barato, cada vez está ficando mais barato. O retorno disso é muito mais vantajoso do que o investimento. Além de todos os tipos de conectores, monitoramentos de rede, a gente trabalhou com algumas telecoms, eles monitoram todos os equipamentos que eles têm na infraestrutura deles, todos eles, armazenando informações de um em um segundo de tudo o que está acontecendo na rede. Isso já é fácil de fazer hoje, porque já estão sem equipamentos de rede, conectados na rede, as pessoas só não guardavam a informação, porque talvez não tinham capacidade de armazenamento, ou porque talvez não tinham enxergado algum tipo de necessidade para isso. E lá em cima, nos pilares disso aqui, nessa infraestrutura, nesse ecossistema que a gente tem para a internet das coisas, a gente vai ter que, uma das informações são os dados. E é esse que eu quero falar um pouco, a quantidade de dados gerados hoje é muita informação jogada fora e nem toda ela processada. aqui tem um videozinho, não sei se vai dar para ver basicamente, mas um exemplo do que você pode fazer com drones e tipos de produtos diferentes. Eu achei legal, porque eu tenho um animal, eu achei legal esse produto aqui. Você não está com vontade de passear com o seu cachorro, você traça a rota no mapa, liga seu drone e lá vai ele passear com o seu cachorrinho. E você vai tranquilo lá em casa, assistindo Netflix, tranquilo, acompanhando, ele vai mostrar ali que dá para acompanhar também como que está o cachorro, a rota sendo traçada. Isso aqui é para dar um exemplo do que é possível, porque no Fizzle aqui o pessoal gosta muito de drones e tal, daí eu falo assim, beleza, vou pegar um drone e vou juntar com o cachorro. Eu não tenho esse produto ainda, não sei a qualidade dele, mas um pouco para mostrar o potencial. E esse drone pode estar filmando todo o passeio, pode estar já publicando isso na rede social do meu cachorro. Existem redes sociais de cachorros, para quem não sabe, existem redes sociais para cachorros. Não sei se eles usam, mas os donos deles geralmente usam. Enfim, mas é uma quantidade muito grande de dados para a diversidade muito grande de necessidade, você pode usar isso para tudo. Eu não vou nem dar exemplos, aqui eu quis mostrar um exemplo só para vocês terem uma ideia de tipo de produtos que dá para fazer. Os drones já estão sendo usados em larga escala para também fazer entregas, também, muita gente está usando, a Amazon está usando para fazer entregas em alguns lugares, ainda, não em uma escala tão grande igual um correio, produtos, mas, talvez, ele pode atrapalhar o mercado, como o Uber atrapalha o mercado dos táxis hoje, ou atrapalha, ou ajuda o consumidor, não sei exatamente qual é o ponto de vista de vocês, mas, são possibilidades que podem ser, mercados novos que podem ser criados. E os sensores vão gerando dados, eu gosto muito dessa amizade aqui, porque ele gera muitos dados. E a gente está falando de um drone, e, se a gente for para um outro cenário, um cenário mais empresarial e mais complexo, talvez, que são navios, containers, carros, trens, veículos. Os veículos que estão saindo atualmente de fábrica têm uma quantidade imensa de sensores. No primeiro momento, a fábrica quer saber tudo o que está acontecendo com o veículo, se ele, aquele retorno do cliente, o pós-vendas, não vai precisar ser tão, vai ser muito mais claro agora do que era no passado. Você não vai precisar ligar para o teu cliente e perguntar como está o teu carro, está bom, está funcionando, está legal, ou ver isso de três em três meses quando uma revisão acontecer. Você pode estar acompanhando em tempo real, todas, olhando como indústria do veículo, como que está o andamento desse veículo, como que esse veículo está em relação ao comportamento que ele deveria ter com o uso de sensores. até teve, eu tive uma informação do Ford Fox, que o pessoal estava com um problema, porque a quantidade de informação que o carro estava gerando, a capacidade de internet que tinha nos dispositivos, não sei se era um 3G, um 4G, qual que ele estava utilizando, não era suficiente para trafegar o dado gerado pelo veículo no tempo de percurso dele. então, você andava com o carro o dia inteiro, parava o carro e à noite ele ficava fazendo upload de dados para a companhia. Era um problema que eles estavam tentando resolver nos primeiros momentos que eles colocaram tanto sensor dentro do carro, geraram tanta informação, que eles iam ter que fazer um processamento dentro do veículo para fazer a redução do dado para subir esse dado reduzido. E aqui, só para causar um impacto realmente, isso aqui é uma realidade de um Airbus 320 ou da Boeing 373, numa viagem de não muito, de curta duração ali, basicamente, não peguei exatamente o setor que ele saiu, mas uma viagem para Nova York e num avião desse a quantidade de dados que ele gera. Ele gera 10 gigabytes por segundo, por segundo de informação. Seja isso imagem, seja isso a soma de todos os sensores que você tem num avião desse. Então, talvez esse seja um dos mais complexos componentes, basicamente, de geração de dados. Os trens também geram muitos dados, mas o avião, pelo que eu vi, ele gera lá aqueles 12 terabytes de dados numa viagem, em uma viagem. e esse avião viaja muito. Então, uma viagem aqui, já dá para um cientista de dados entender o que acontece com essa quantidade. São 5 mil sensores dentro de um avião desse. E cada vez mais, mais sensores vão sendo incluídos dentro dessa estrutura. A área do Big Data também diz que 90% dos dados que existem, desculpe, 10% dos dados que existem, invertindo, 90% dos dados que existem atualmente foram gerados nos dois últimos anos. Quer dizer que aquele pedacinho pequeno ali, eu estou já 16 anos nessa área, os outros 14 anos e mais o pessoal, o nosso colega lá que começou lá com o COBOL, antes com a Assemble, ou coisa de gênero, está tudo naquele pedacinho de 10%. Os 90% de dados que a gente tem atualmente foram gerados nos últimos dois anos. E essa métrica está sendo basicamente atualizada. Daqui dois anos também, a quantidade de dados que nós vamos ter gerado até agora vai ser só 10% do que nos últimos dois anos vão ser gerados. Essa é uma estatística, não sou eu que estou falando, basicamente, porque eu digo sempre estatística, deve ter um pouco de chute nisso, mas dá para ter uma ideia do volume de dados que está sendo gerado. Com o exemplo do avião, ainda vocês ficam mais, dá para ter uma noção um pouquinho mais de números também. Então, você pode usar soluções de Big Data, é muito usado em sistemas de recomendação, grandes e-commerce, e agora você tem bibliotecas, você não precisa ser um grande para trabalhar com Big Data, você não precisa ter muito volume de dados, você precisa ter dados consistentes, dados de qualidade, e processar os dados. Eu sempre digo que a grande maioria das empresas que a gente vai, às vezes, eles querem ter um projeto de Big Data dentro da empresa deles, só que eles não têm cultura de processar aquilo que eles já têm, não adianta você querer armazenar mais dados se você não processa aquilo que você tem com qualidade. Então, alguns exemplos são sistemas de recomendações, redes sociais, análise de risco, naquele caso do carro, os fabricantes estão lançando carros com um monte de sensores. O pessoal de seguro se interessou por isso porque ele vai saber o perfil de direção da pessoa se ele tiver essa informação. Então, cada vez mais, eles estão dando serviços para vocês, alinhados à seguradora, digamos assim, para que eles consigam monitorar o comportamento de direção e saber se o Márcio é uma pessoa que vira em locais proibidos, estaciona em locais não permitidos ou dirige de um jeito não adequado, o seguro dele vai ser mais caro do que de uma outra pessoa que não faz exatamente isso. O custo do seguro, eu acredito que em um pequeno tempo, ele não vai ter mais essa tabela. Hoje ele já tem uma tabela variável, que você tem uns 50 modelos, basicamente, mas eu acho que vai ser uma coisa bem pessoal, cada custo, cada item de acordo com o seu comportamento. Dados espaciais geram tantos dados quanto o avião e coisas do gênero. Então, você tem um lugar para armazenar. Conceitualmente, existiu a ideia dos data warehouses. Os data warehouses é um modelo já que só voltado para a BI e hoje fala muito isso de data lake. Data lake é toda a sua infraestrutura de TI que armazena algum tipo de dado. só que existem algumas ferramentas que se adequam mais para essa ideia de data lake, para que você consiga guardar dados estruturados, semi-estruturados, guardar tudo aquilo que você já guarda e guardar também coisas para análise de big data. A ideia de um data lake é você ter uma fonte única de dados, grande volume de dados e dados não refinados. O que é dados não refinados? Vou dar um exemplo do log do Apache. Eu pego o log do Apache e guardo lá, não faço nenhum processamento, ele não está refinado, ele não está tratado, não está sumarizado, mas com aquela informação eu consigo gerar qualquer tipo de outra informação em cima dela. Ou até os dados tratados. você ter uma fonte única de dados, porque hoje, basicamente, o que a gente faz, eu vejo muito na questão voltado para a internet das coisas, mas não só nessa área, é que você tem uma quantidade de sensores imensas que você monitora, vê o que aconteceu e essas informações são apagadas depois. Acontece aquilo lá, o sensor manda, uma vasta quantidade de dados são analisados, você vê, teve um problema, resolve o problema, apaga o log e acabou, e alguns dados você armazena. Algumas coisas que você já acha interessante onde o generalizado você armazena em um local mais adequado. Eu sempre dou esse exemplo da água, porque vem o nome Data Lake, que é a ideia de você ter tudo aqui, uma água que você não pode beber, um dado que você não pode usar, porque ele não está ainda de um formato adequado para o seu uso, não está tratado. E depois você vem aqui e trata esse dado e consegue tirar informações deles. Painéis, dashboards, relatórios, o que for que você extrair daquele Data Mart, você consome aquela água ou você, fazendo uma analogia, você consome aquele dado com uma certa qualidade. Aqui são alguns requisitos que você tem que ter em Data Lake, você tem que conseguir armazenar todos os dados e extrair também eles, tirar dados lá de dentro com uma boa performance, com relatórios e com um balanceamento da sua arquitetura. Então, o conceito de Data Lake, basicamente, é você pegar todos os seus dados e armazenar eles, mesmo que ainda não se saiba para o que você vai fazer com ele. Talvez você não saiba o que você vai fazer com ele, porque talvez não te fizeram a pergunta que vão te fazer daqui a um tempo. Quando te fizeram aquela pergunta, você não vai poder responder assim, eu não tenho informação, eu consigo até guardar essa informação, mas hoje eu não tenho. Então, o conceito é guarde antes de você saber. Custo de armazenamento é barato. Esse, conceitualmente, na área de Big Data, é sempre isso uma coisa que eu falo. O conhecimento que você vai ter se você tiver essa informação, esse sim é um diferencial para depois. Então, você pode guardar em diversas estruturas, Data Marts, fazer relatórios ad-docs e pode guardar nos tradicionais Data Warehouse. O cientista de dados é o profissional que vai trabalhar com os dados. É esse profissional que, basicamente, trabalha com todos esses tipos de informação. Ele tem que ter todas essas competências aqui, uma grande quantidade de competências, já deve ter ouvido falar desse cargo. Foi, nos Estados Unidos, um ano atrás, dois anos atrás, foi dito o cargo mais sexy do momento. Foi exatamente assim que foi apresentado por algumas instituições. mas, na verdade, o mais badalado, o mais procurado, mas também aquele profissional que, na realidade, esse cara meio que não existe. Esse cara é uma equipe de pessoas. Porque são muitas competências diferentes. Ele tem que ter uma vertente muito técnica, tem que ser um programador muito bom, tem que ser um estatístico muito bom, tem que ser um matemático, tem que ter uma boa gerência de projetos e ainda ter uma pegada de negócio, de ponto de vista de negócio, muito alto. Então, eu digo que esse cara, eu me intitulo, às vezes, Data Science, mas eu fico com medo, estou esperando até quando esse termo se abrir um pouquinho mais e se dividir em dois ou três cargos. E daí vai ter um engenheiro de dados e outros cargos que, em algumas estruturas, já estão se organizando. Mercado. 3.400 vagas em abertas, esse é o mercado norte-americano. Média salarial, aquele lá, 104 mil dólares. 32 mil por mês, mais ou menos. Isso é um valor, mais ou menos, que paga. E, no Brasil, está variando de 15 a 20 mil, mais ou menos, também, uma área de quem trabalha com Data Science. Só que, nesse momento, a gente está num momento que a gente está... não tem ninguém. Então, o que você cobrar, se alguém precisar, realmente, o pessoal está pagando. Ou trazendo gente de fora. A hora técnica, eu vi horas técnicas de estrandosos, 1.500 reais por hora sendo cobrados por algumas empresas estrangeiras aqui no Brasil e algumas com atuações nacionais também, porque não tem, não tem ninguém. Você passa aqui 1.500 reais a hora, ele vai falar assim, nossa, 1.500 reais a hora? Essa realidade deve baixar. Hoje é muito caro isso, mas deve baixar com... Espero que muitas pessoas que estão aqui, que gostem dessa área, de trabalhar com dados, vão para essa área e supram essa necessidade de mercado. Ferramentas de Big Data. Tem uma variedade delas. Eu vou falar aqui, principalmente, das open sources. Tomem cuidado com os produtos dos vendors, que a gente chama dos vendedores, dos grandes players. Não vou citar nomes aqui, porque tem alguns que estão até no evento. Então, são bons produtos. Vão te dar agilidade, mas a base deles está aqui no que eu vou mostrar para vocês. Então, se você quiser ser um pouquinho mais avançar um pouquinho mais, você pode ver produtos que fazem a mesma coisa, só que talvez não vai ter uma interface gráfica tão amigável, não vai ter uma integração tão rápido, você vai ter que mexer um pouquinho no código, você vai ter que ser um pouquinho, eu digo, você tem que ser um pouquinho mais hacker. E nós estamos em um evento de hacker. Então, vocês, é essa a pegada. Você tem que conhecer um pouquinho mais, valorizar um pouquinho mais e economizar alguns milhões para as companhias que vocês trabalham anualmente. dá para fazer isso tranquilamente se você usar um pouquinho mais do teu conhecimento. Então, você tem soluções de software livre, soluções open source, soluções baseadas em GPL, soluções baseadas em Apache para fazer isso. E eu digo que a melhor empresa, a melhor companhia, a melhor fundação para processamento de dados e para Big Data é a fundação Apache. Vou citar o nome de uma que acho que não está aí. A hora que eu estou correndo atrás da Apache já faz um bom tempo, mas ela não corre atrás. Na verdade, ela patrocina algum ponto aqui, usa de ferramentas que estão aqui, mas a fundação Apache está com 31 projetos voltados para soluções de Big Data. Talvez você não vai achar na fundação Apache aquilo que eu estou falando, um painel de configuração pronto para você usar a solução. mas você vai achar a solução que todo mundo está usando. A gente vai falar, então, o conceito, a gente vê armazenamento e processamento agora. O que a gente tem para armazenar grande volume de dados? O mais famoso, o mais conhecido, até que virou até um termo quase que o mesmo nome. Falou Big Data, o pessoal fala Hadoop. Falou Hadoop, o pessoal entende como Big Data e imagina quase que é uma coisa só. Esse é um dos projetos que alavancou esse processamento em larga escala, um projeto da Apache, um dos primeiros que teve. Ele se baseou no Google File System. A Google tinha esses problemas que nós estamos tendo agora há alguns anos atrás para processar a quantidade de informações que eles tinham. E ela criou um modelo em cima do Google File System, em cima desse processamento chamado MapReduce. O conceito é eu pegar máquinas comuns, você vai deixar de comprar aquela máquina caríssima que você vai comprar de um grande vendedor, os vendedores vão me matar, mas tudo bem. Mas você pode pegar um monte de máquinas comuns e fazer o seu cluster na sua casa ou na sua empresa. Ou, se você não quiser fazer isso, você contrata um cluster de nuvens. Tem uma série deles aí. E aí depende se você quer ter o cluster ou você contratar um cluster pronto. Todas as vantagens são de contratar um pronto. Se eu pegar um cluster dos tops de mercado, também não vou citar nomes para não dar vantagem nem para um nem para outro, eu uso bastante a estrutura de nuvens. É muito vantajoso, é muito fácil, é tudo simples. Lá você diz assim, monte um cluster Hadoop para mim e ele monta com X máquinas. Mas a vantagem é que você tem a computação distribuída. Se você tem um processamento que está demorando 30 dias para processar, você dobra a capacidade de máquina e você faz em 15. Você dobra a capacidade de máquina e você faz em 7. você dobra a capacidade de máquina, você faz em 3, até chegar a mais escalabilidade do tempo que você precisa para processar aquela informação. É somatória. É como você pegar um computador que tem dois processadores e 100 de gigas de HD e duas máquinas igual, você transforma em uma máquina com quatro processadores e 200 gigas. Simplesmente uma soma basicamente dessa arquitetura. A vantagem é com o hardware comum. você pega hardware comum. A gente tem um teste lá que é com notebooks velhos lá que estão sem a tela estragada e com máquinas só para fazer testes e isso funciona muito bem. Claro que em produção não façam máquinas ruins. Você tem licenças basicamente, assim como Linux tem as suas distribuições, Red Hat, SUS e outras distribuições, muita gente pegou o core da Apache, que entendam como se fosse um kernel e construiu produtos em cima dele. Hoje tem Cloudera, Hortworks, MapR, ECM, Oracle também vende produtos, uma série de vendedores que pegaram essa base da Apache e construíram estruturas dentro de alguma filosofia. Mas o fonte é tudo Apache basicamente. Esses são alguns dos produtos do ecossistema Hadoop. Existem outros, não é só Hadoop que resolve problemas de Big Data, existem outras soluções também, mas aqui é o ecossistema Hadoop que eu vou falar um pouquinho. De armazenamento, você tem esse mesmo conceito de você ter um cluster de máquinas, você consegue fazer com um sistema de arquivos chamado HDFS, que é o Hadoop File System. Se você tem máquinas, por exemplo, cada um de 100 gigas de HD, e você tem 100 máquinas, então você tem 100 vezes 100. Essa é a sua capacidade de armazenamento e você pode crescer de acordo com o seu dado, vai crescendo. você vai aumentando o seu cluster de acordo com a sua necessidade e, olhando do ponto de vista, ele não é um banco de dados, é um sistema de arquivos, então você guarda qualquer coisa lá, imagens, referenciamento, texto, qualquer tipo de informação você consegue armazenar dentro dele, como você consegue armazenar no HDFS num NTFS ou nos sistemas Linux, que eu... Fugiu o nome? EXT3, EXT4 e assim por diante. Então, ele é um grande falicício, só que é sempre clusterizado, então você tem uma arquitetura clusterizada, você tem um nó master e uma série de escravos que vão fazer esse armazenamento. Daí você fala, daí tem a questão de replicação também, mas se eu vou armazenar em máquinas comuns e se a máquina queimar, como que garante que aquele dado que está naquele nó ele não vai ser perdido? Ele tem todo um conceito de replicação para você gravar três cópias dentro dele, então três, quatro, cinco cópias, depende do teu medo em relação à tua infraestrutura. Mas você não perde informações, você não precisa fazer backup, isso é bom, não precisa fazer backup, eu não faço backup do meu cluster Hadoop, porque se queimar uma máquina eu substituo e coloco outra, eu só não posso deixar queimar dez máquinas dentro do cluster, se eu perder dez máquinas pode ser que eu perca um tipo de informação, depende do meu nível de replicação. Mas é uma estrutura muito grande para fazer backup, então você faz backup de algumas coisas, algumas coisas você até faz, mas não do cluster como um todo. Você tem bancos de dados dentro dessa infraestrutura que rodam, processam dentro dessa infraestrutura, mas aqui estou falando ainda do armazenamento, igual a HBase, que é um banco de dados colunar, similar seria o MongoDB ou outros bancos de dados no SQL, que permitem o dado que você grava dentro dele, ele grava dentro do file system HDVS, e ele faz toda aquela replicação dentro desse file system. Então, você tem bancos de dados, vamos dizer assim, que isso aqui são os aplicativos dentro do Hadoop. Pensa o Hadoop no sistema Android, e agora eu estou mostrando os app's dentro dele para você executar coisas dentro dessa plataforma. Um outro banco que roda com o Hadoop, pode rodar isoladamente também, é o Apache Cassandra, que a gente tem usado muito para a internet das coisas, esse banco de dados Apache Cassandra. Conheço o MongoDB, dou aula de MongoDB também, mas aqui no evento tem muita gente que programa em PHP, daí tem uma pegada muito forte para o MongoDB, que é um banco de dados bastante integrado com a linguagem de PHP, bastante utilizado em algumas estruturas já. É o mais utilizado nacionalmente que a gente fez no levantamento, é o MongoDB atualmente. Mas o Cassandra resolve alguns problemas de escalabilidade muito maior. Eu coloquei um gráfico aqui para mostrar. A escalabilidade desse banco de dados Cassandra é totalmente linear. Se você tem, por exemplo, mil requisições, e essas mil requisições estão sendo atendendo para uma máquina e você vai ter, eu estou falando por segundo, mil requisições por segundo e você quer ter duas mil capacidades de atender duas mil requisições por segundo, você coloca duas máquinas no cluster, ele dobra exatamente a capacidade, está vendo que o gráfico lá é bem linear. Ali tem outros bancos, aquele verdinho, acho que é uma SQL, o azul é o HBase, que também é um clusterizado, o vermelho, se eu não me engano, é o Redis, eu não lembro exatamente. Mas tem casos ali, por exemplo, o MySQL, ele clusteriza, o Plousteres, ele clusteriza. Naquele bitmark que foi feito, o MySQL, quanto mais máquinas você vai subindo, ele sobe um pouquinho mais a capacidade de processamento. Chega um limite que ele diminui. Tem um produto chamado Oracle Hack que faz exatamente o que também, ele vai subindo, quando chega no limite, ele atinge aquele limite, não adianta colocar mais máquina que ele não vai aumentar a capacidade de processamento. O Cassandra faz isso totalmente linear. Então, se você tem, por exemplo, ele é utilizado muito pelo pessoal da Netflix. Oito bilhões de requisições por segundo são processados hoje no Cassandra. Segundo, estou falando. Então, o Netflix faz todo o armazenamento de todos os logs ali, basicamente, que você faz dentro da sua infraestrutura. MongoDB, quem quer começar uma coisa mais para e-commerce, e coisas de e-commerce, o MongoDB é uma boa estrutura, um banco de dados fácil de instalar, dá distribuições Linux, a PT Get Install, ele já instala, simples de utilizar. Quem trabalha com JSON é um banco de dados que guarda JSON. Esse é o conceito dele. Ou JSON, para quem tem outros temas. Banco de dados de grafos também, existe o Titan também, um banco de dados para você fazer redes, trabalhar com a estrutura de redes. Quem comprou isso, comprou aquilo também, navegou no meu site, clicou nesse ícone, clicou naquele. O banco de dados, o Titan, tem o Titan e tem o Neo4j. O Neo4j está com uma pegada um pouco meio open source, meio comercial, então, eu recomendo o Titan aqui, que é uma opção muito boa. Bom, armazenei. Agora, tem que processar essas informações. Coloquei esse menino para fazer a representação do processamento. dentro do Hadoop, você tem MapReduce, que é um processo de processar usando o cluster de processamento. Você distribui o processamento dentro do teu cluster. O dado está clusterizado. Então, por que o processamento também não vai estar clusterizado? Você tem toda a capacidade de clusterização. O conceito do MapReduce é aquele ali, você separa, divide as coisas para processá-las as coisas iguais, isoladamente, e chegar no resultado do teu sandwich. É o conceito de dividir para conquistar. Esse utilizado em algumas outras estruturas também. Daí, a gente fala assim, mas eu vou ter que aprender muita tecnologia para fazer isso e tal. Tem o Hive, que o Hive permite, se você tiver, por exemplo, 200 arquivos textos dentro de uma pasta, do Apache, ou pegar do Apache, separados por ponto e vírgula, você mapeia eles e daí você faz lá, select asterístico from, o nome da coluna que você mapeou, em arquivo texto, com processamento distribuído, usando o select quase um ANSI 97, não é do mesmo padrão, mas um SQLite, que a gente chama um SQL um pouco mais simples. Então, quem está no mundo SQL também não está fora do mercado, só vai ter que usar uma ferramenta diferente. Linguagens de script, o PIG seria similar ao Shell, você tem uma linguagem simples de script para fazer processamento dentro das infraestruturas Hadoop, com essa linguagem chamada PIG. Veja que os bichinhos estão em todos os lugares. Marralte, tem uma competição muito grande agora na parte de processamento basicamente de dados, ali é basicamente a parte de machine learning, hoje está muito disputada basicamente essa área, existem diversas soluções, nós usamos lá Marralte como uma das soluções, algoritmos e qualquer tipo de algoritmo de inteligência artificial também são utilizados em Marralte, aprendizado de máquina, e utilizamos também o outro que eu vou falar que é o Spark MLip. Ferramentas de ETL, eu quero pegar do meu banco de dados e jogar para dentro do Hadoop, ou fazer vice-versa, você tem o Scoop que permite fazer isso. Vou acelerar um pouquinho só por causa do tempo, pessoal. O Apache Spark já está processando o Map, eu falei do MapReduce para vocês, o Apache Spark está 100 vezes mais rápido do que o Hadoop para fazer o mesmo processamento. Nós estamos no segundo nível de ferramentas que estão sendo criadas para processamento de dados e você pode programar, olha lá, Python, para quem gosta de Python, R para os estatísticos, escala e Java para uma orientada a objeto e outra funcional. E daí a gente precisa de ferramentas para que, imagine conhecer todas aquelas tecnologias, você conhecer todas aquelas tecnologias que eu passei ali. Talvez você vai ter que ter uma noção de cada um, mas existem ferramentas de ETL que permitem que tem conectores prontos que se conectam nesses múltiplos sistemas. Pega o dado que está no Hadoop, joga para o Cassandra, pega do Cassandra, joga para o log, pega do log e joga para dentro do file system, enfim, faz todo o tráfego, o processamento, não só pegar e extrair, mas, às vezes, processar, sumarizar, calcular e coisas do gênero. A gente diz que ele, basicamente, a gente orquestra infraestruturas Hadoop e aquele desenho ali que tem um monte de componente é exatamente o que você faz. Você arrasta componentes com essa ferramenta Pentaho Data Integration e ela vai te auxiliando no processo de desenvolvimento. A gente fez uma estatística 75% mais rápido de você desenvolver com uma ferramenta de ETL do que você codificar. Não estou falando mal de quem codifica, mas, na realidade, é isso, porque você tem componentes prontos para tudo. Em vez de você escrever a chamada do Web Service, você arrasta e configura. E, também, quando sai do limite, você pode programar ali dentro também. Existe como programar. Então, você pode, a ideia é pegar, por exemplo, isso aqui, um dashboard de wireless, basicamente, pegar essas informações, esses grandes volumes de informações e sensores e transformar alguma coisa que o seu gestor vai tomar decisão. Você tem que, a ideia do Big Data é acabar com o Big Data, transformar pequenos dados. Pequenos dados que sejam resumidos e que possam dar resultado para alguém. Então, imagina a quantidade de sensores que você pode colocar. Hoje, o pessoal está usando em shoppings e uma série de outros. Não vou dar muitos exemplos aqui, mas eu dei já um exemplo do cachorro, mas estão sendo usados os sensores na porta de lojas para ver se as pessoas param na frente das vitrines ou não, para onde elas estão olhando na vitrine. É possível fazer isso hoje? Saber quantas pessoas passaram na frente da sua loja. Você faz o quê? troca o layout do item, coloca outro layout e vê se melhorou ou piorou. É o que você faz no site hoje. Você coloca uma notícia e vê se ela melhorou até os acessos ou piorou. Troca o layout e coisas do gênero. Então, as recomendações é sempre você ter um problema. Daí, resolve esse problema com a internet das coisas e processe ele com o Big Data. Compartilhe dados para receber dados. às vezes você vai ter que dar um sensor para alguém. Dê um sensor para o teu cliente e colocá-lo no carro dele para ele ficar andando com o teu sensor e diga que ele vai receber um monitoramento online. Só que com isso você está pegando todos os dados dele também. É uma troca. É isso que todas as redes sociais fazem e tudo mais. Tenha orçamento suficiente muitas vezes e basicamente procure parceiros para que você possa atender a esses itens. não sei se tem espaço para perguntas acho que bem rapidinho dá para fazer algumas perguntas se não o Macadu está sendo usado ali para fazer a parte de perguntas os slides também vão estar lá disponíveis meu e-mail de contato está ali e abra aí se alguém quiser fazer uma pergunta sobre isso e obrigado por vocês esterem vindo aí que sala cheia é o que paga um palestrante. Muito obrigado. Quem quiser fazer pergunta vou ali no cantinho atendo ali todo mundo ali se começar a palestra a gente sai lá para frente